Salve rapaziada, hoje o vídeo é sobre embreagem preparada, vamos tirar algumas dúvidas aí e mostrar mais uma das novidades na Autogiro, que é uma embreagem preparada diferente, que a gente vai explicar aqui agora, essa embreagem é a que a gente trabalha hoje, tá galera? É uma embreagem com disco amadeirado, um disco amadeirado, o que significa esse disco amadeirado? É um disco feito de madeira, ele é um pouco mais resistente, ele tem a mesma durabilidade de um disco original Honda, certo? Só que porém, esse daqui, com os benefícios, eu acho que tem que ver mais ou menos, mas aqui não vai sair muito mais caro que o original não, vai sair mais ou menos na mesma faixa, certo? Só que ainda eu prefiro usar, usar amadeirado do que o Honda, mas quem optar para usar o Honda é bom também. Olha o embreagem original, certo? Trocar dos discos, é disco amadeirado e colocar das molas. Essas molas aqui, ela é um pouco maior e mais dura do que a mola original, só que a dureza dela é pouca coisa a mais para não deixar a embreagem dura, porque a gente já fez umas molas grandes, umas jegonas, só que a embreagem fica um pau. Então a galera acabou não gostando aí. A gente colocou essa, ela é um pouco mais mole, certo? E um pouco maior aí, mas um pouquinho maior do que a original. Olha a embreagem nossa que a gente tem hoje no Mercado Livre, como que ela é? É que trocadas as molas, as quatro molinhas e o disco amadeirado, só, não é jateada nada. A gente parou de fazer aquelas embreagens jateadas, por quê? Porque gastava muito tempo, demorava muito e o custo-benefício não estava virando não. Então a gente optou por trabalhar com ela sim, certo? Sem jatear, para ter um custo-benefício bom. Então um custo-benefício aqui, filé dessa embreagem aqui, apenas disco e mola, certo? Agora a gente vai voltar a fazer a embreagem jateada, só que a gente trouxe hoje ela inovada, certo? Antigamente eu fazia ela jateada com disco Honda, disco original Honda. Eu parei, trouxe outra novidade, galera. A gente vai trazer agora uma embreagem de seis discos, com um separador a mais e com um disco amadeirado a mais. Então vai ser seis discos. Essa embreagem aqui, igual eu falei para vocês, a embreagem original, ela tem apenas um, dois, três, quatro, cinco discos, certo? Cinco discos amadeirados e quatro separador. Essa embreagem que a gente vai montar nessa moto aqui agora, vai fazer o que a gente deixou para fazer, vai ser um, dois, três, quatro, cinco separadores e seis amadeirados. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis discos, certo? E vamos falar um pouco de embreagem aqui, galera. Aqui a gente está fazendo em cima da embreagem dele, tá? Essas carcaças aqui é a dele, a gente jateou, certo? A gente jateou e agora vai colocar os seis discos na própria embreagem original e vai usar as quatro molas. Então, galera, vai ser uma embreagem original, tá? Você vai pegar aí, ó, a gente vai ter esse kit para vender, ó. Vai ter ele assim, somente os discos amadeirados, os separadores e as quatro molas. As quatro molas. Se o cliente comprar só essas partes aqui, o que você vai fazer? Vai chegar lá, você vai desmontar a sua embreagem, vai montar os seis discos. Esses discos aqui, ó, eles são mais finos, galera, do que um disco, um separador, quer dizer. O separador é mais fino que um disco, um separador original. O campo vai caber um separador a mais e um disco amadeirado a mais e vai as molas preparadas para apertar tudo e ficar legal. Então, dá para você fazer essa montagem em cima da sua. E a gente vai vender também, ela completa, vai ser assim, ó. Ela vai vir completa assim, galera. Só que, em vez de vir com cinco disques aqui e quatro separadoras, ela vem com seis disques e quatro separadores, só que ela vai ser quatro molas. Aí ela vai perguntar assim, ah, mas por que não fez com seis molas? Porque não tem necessidade. As molas aqui, elas são fortes, certo? Tem bastante, é, embreagem da GP, vendendo aí de seis molas. Aquelas embreagens, a galera compra aí e paga aí oitenta real, cem real, cem real, cento e vinte real. Aquela que vende com seis molas. Galera, não é queimando a GP, é, mas infelizmente a gente tem que falar a verdade. Aquilo lá não presta. Não presta por quê? Os discos não prestam, tá? Aquele sistema, se você comprar aquela embreagem, arrancar os discos, arrancar as molas fora, que é seis molas, colocar umas molas com um pouco mais de pressão e trocar os discos, colocar uns discos melhor, um amadeirado ou um original que seja, vai ficar melhor. Só que o custo-benefício vai sair mais caro, porque você vai ter que comprar a embreagem completa, arrancar os discos, arrancar tudo e jogar fora, então não compensa. Então a gente vai vender a embreagem de seis discos aí, ó, na verdade só com quatro molas, não vai ser com seis, igual aquela da GP. Aquela da GP, igual eu falei pra vocês, infelizmente não presta. O fabricante aí podia ter melhorado ela, feito a embreagem realmente de competição, mas é um negócio bem vagabundo. Você coloca na moto, a moto não dura dois meses, tá patinando a moto, certo? É barato? É barato. Só que é dinheiro jogado fora. Então vai ter esse disco aqui, ó, que não vai montar a nossa moto, ó. Vou montar aqui pra vocês, viu? Seis discos, galera, ó. Ó, eu não peguei errado. Eu peguei errado ali. Esse disco aqui é de... De dois mil. De fã dois mil e oito, é diferente. Essa moeda aqui é de cento e cinquenta, ó. Ó, fui montar aqui agora, não caia, pode vir, ó. Esse platô aqui, ó, é da cento e cinquenta, certo? Esse separador, ó, é de titã dois mil. Então a gente vai ter pras duas motos, tá galera? A gente vai ter tanto pra cento e cinquenta, como vai ter pra nove nove, dois mil, dois mil e um, até a fã dois mil e oito, e pra cento e cinquenta e fã dois mil e nove, né? Que já a fã dois mil e nove é o motor de cento e cinquenta, a fãzinha cento e cinquenta. Então vai usar esse mesmo aqui, ó, que é o da cento e cinquenta, certo? Então a gente vai ter... Pra todas as titãs, na verdade. É... Serve na estrada também, né, Cláudia? Quem, né? Dá dois mil? Nove nove? É outro estrada. Então também vai servir na estrada também. Então a gente vai ter quatro tipos de anúncios. Vai ter anúncios só os separadores de disco e mola e vai ter a embreagem completa jateada. Então vai ter pra titãs cento e cinquenta, pra nove nove, pra todas as motos aí. Pra Twister, CB300, ainda a gente não tem, porque a gente tem que ir atrás pra desenvolver esse separador mais fino. Aí futuramente a gente pode até trazer aí. Então, eu vou trocar esses discos aqui ali, pegar os da cento e cinquenta, fazer a montagem aqui, e vamos ver que resultado que ficou. Daqui a pouco a gente volta aí, já funcionar a moto aqui. Não vou mostrar montando, porque não tem segredo. Daqui, qualquer preparador, qualquer mecânico simples aí, mecânico normal faz. Infelizmente é só colocar aqui, apertou as molas, já era. Não tem segredo nenhum. Beleza? Já volta aí, funcionar a moto. Aí rapaziada, ó. Fiz a pré-montagem aqui pra vocês verem, ó. Coloquei os discos aqui, ó. Pode ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis discos. Certo? Amadeirado. E cinco separador. Vou mostrar aqui agora o original. Então, a carcaça aqui, lembrando, a carcaça é original. Qualquer moto aí, cento e sessenta, cento e cinquenta, as titãs, é só pegar os discos e colocar. Se você não quiser a embreagem completa, às vezes o seu platô ali tá zoado, você pega a embreagem completa. Se caso não tiver zoado, se você quiser só os discos, o separador e as molas, tá aqui, ó. Então, vou mostrar pra vocês como que fica, ó. Fica dentro do padrão original Honda, certo? Uma embreagem modificada aí, mas dentro do padrão, galera, ó. Tá aqui as molas, ó. Certo, ó. As molinhas. A gente vai só apertar aqui, jogar no lugar e sair pinando igual louco. Essa moto aqui, galera, essa moto aqui é uns setenta milímetros, tá? Duzentas e vinte e duas cilindradas aí, motinha. Filé do bojo, uau, taxada no vinagre. Então, a gente vai fazer a montagem aqui e já volta aí pra não ficar um vídeo muito grande e chato, beleza? A motinha finalizada, hein, embreagem, ó. Sem comentários. Ó, ó esse documentinho que o menino comprou, né? Esse documentinho, Dodô, ele é meu irmão, hein? Dodô, atacante do São Paulo. Cês lembram? Dodô, era este sábado, rapaz, da minha época. Ó, filé esse documentinho, hein, galera? Show de bola, hein? É... Esqueci o que eu ia falar. Embreagem. Não, da embreagem, sim. Ah, eu vou mostrar ali o... O projeto da Fã, rapaz. Que a gente falou do projeto da Fã e nunca mais trouxe notícia, né? Mas o cabeçote ficou pronto, da Fã, meu irmão. Deixa eu ligar aqui, ó. Não assiste o vídeo não, que eu vou mostrar o cabeçote da Fã aqui. Cês vai... Rapaz, meu céu. Se quiser desenlouquecer. Upa! Acabou me da coisa, hein? Setenta milímetros. Ó, o cabrador só na borboleta. Ó, o cabrador só na borboleta. 70 milímetros aí, hein, galera? Acho que o carro quebrou aqui, ó A embreagem ficou top, hein, mano Ficou boa? Ixi, top essa Ficou boa A embreagem, o bagulho ligou Galera, ó, o link tá aqui embaixo Tem que recobrar a embreagem Vai ter a prova, quem tiver duvidando Da embreagem aí, que presta, vem dar uma voltinha Nessa moto aqui, aí vocês me falam, beleza? Cabeçote Hã? Cabeçote A galera ia mostrar o cabeçote pra galera ficar Enciosa aí, mano Só estiga, só estiga Só estigar, galera Ai, eu cansei Nada demais, né? Nada demais, né? Nada demais, cabeçatinho, né? Ó, dutinho Ó Ó Ó a chapuleta Ó a chapuleta Aí, rapaz, ó Olha com isso Ó, compara o que tá busy aqui, ó Bem côncavo Ó Filé Do boi Então esse aqui vai ser o projetinho da FAN E vocês acham que a FAN tava abandonada, né? A 300 vai passar mal na mão da FAN A válvula de admissão marca o queixo A válvula de admissão marca o queixo Então esse é o projeto Não vou revelar o projeto ainda Mas eu falo um negócio, ó Vai moiar a força livre aí Vai moiar a força livre Força livre pro Brasil Vai moiar aí, galera Ó Ó, ó Vou só mostrar o tamanho da válvula Vocês verem aqui, ó Até achar o patinho Esse aqui vai dar 200 centímetros de vídeo Vai pegar, ó Vai pegar? Qual aí foi pegar o patinho, ó? Pega o patinho Pega aquele novo Quando ele comprou Três anos atrás Aquele zero Ixi Patinho Deixa, deixa Não precisa medir não Só deixa no comentário aí Que tamanho vocês acham que é essa válvula aqui, ó Eu vou falar pra você Acima de 40, tá? Aqui é acima de 40, hein? Certo? Vai ver só até um monstro Filé do boi Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Rumo aos 300 mil inscritos E tchau, obrigado Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau